Fala pra mim, amor me conduz Me ensina como chegar Fala assim, me dá uma luz Com seu jeito de ensinar Me leva pela mão nessa estrada Sem pressa, sem pensar na hora Se o bom tá justamente na demora Bom é não pensar em nada Por você eu faço tudo e muito mais Mil carências e um clima de paz Guia meu corpo, minha alma Na jornada do sentido Sensações Mostra o caminho Acalma com sussurros e gemidos Confundindo as canções Eu gosto é de te ver assim Carinho, eu não me canso de fazer Mostra agora então pra mim O caminho que te dá prazer Me leva pela mão nessa estrada Sem pressa, sem pensar na hora Se o bom tá justamente na demora Bom é não pensar em nada Por você eu faço tudo e muito mais Mil carícias e um clima de paz Guia meu corpo, minha alma Na jornada do sentido Sensações Mostra o caminho Mostra o caminho Acalma com sussurros e gemidos Confundindo as canções Eu gosto é de te ver assim Carinho, eu não me canso de fazer Mostra agora então pra mim O caminho que te dá prazer O caminho que te dá prazer Eu gosto é de te ver assim Assim Carinho, eu não me canso de fazer Mostra agora então pra mim O caminho que te dá prazer Fazer Eu gosto é de te ver Eu gosto é de te ver Eu gosto é de te ver